Pessoal, o Procon está multando o Facebook, na verdade a meta que a empresa dona do Facebook e do WhatsApp, em 11 milhões, 10,7 milhões por conta daquele apagão que aconteceu outro dia aqui no Brasil. Aconteceu no mundo todo, né? Vamos entender esse assunto aí e por que esse negócio é uma coisa extremamente positiva. Essa notícia foi sugerida por Duke Silver e Viva la Revolucion Ancap. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, estamos chegando perto do Natal, eu estou usando o meu gorrinho, como eu prometi. Alguns dias eu uso, tá? Não vou usar todo dia em todo vídeo não, mas de vez em quando eu uso o meu gorrinho. Pois bem, qual que é a história aqui do Procon? Vocês lembram, há um tempo atrás a gente noticiou aqui no canal o problema que teve, técnico, que derrubou o Facebook no mundo todo e coisa e tal, o Facebook ficou fora do ar e coisa e tal. E daí qual que foi a ideia do Procon? Então, aham, vou multar esse pessoal, 11 milhões de dinheiro. Não, vamos multar, não sei o que lá, afinal ficou fora do ar, como pode? Um serviço gratuito que o pessoal usa sem pagar nada, mas ficou fora do ar, então como é que pode esse negócio? Vamos multar e coisa e tal. Eles têm muito dinheiro. Esquerdista adora isso. Ah não, mas o cara tem muito dinheiro, então vamos multar porque ele pode pagar, então pronto, não sei o que lá. É a coisa mais ridícula, mais injusta que existe no mundo, né? Ah não, o cara pode, então vamos cobrar dele, né? Enfim, fizeram a multa. Eu acho pouco provável que eles paguem esse tipo de multa, o pessoal recorre, vai pra justiça. É tipicamente essas multas que você ouve assim, que ah, não, multaram, não sei a empresa. Isso, amigo, é tanta coisa que vai rolar ainda em cima disso daí, que se o cara um dia vier a pagar alguma coisa, vai ser uma pequena fração dessa história, né? Mas uma coisa curiosa que eu acho bem interessante isso daí, é que isso aqui mostra uma vantagem enorme que o Facebook teria em sair do Brasil. Aliás, sinceramente, eu não entendo por que o Google, o Facebook, o Twitter tem escritórios no Brasil. Pra quê, cara? Sai daqui. Que loucura que vocês... Vocês não conhecem a justiça brasileira. Vocês estão se comprometendo à toa. Deixa um escritório nos Estados Unidos, onde tem um mínimo de estabilidade jurídica, se tem um mínimo de cumprimento da lei, sem esquerdismo, e pronto, o pessoal aqui do Brasil entra em contato e faz as coisas pela internet lá com o escritório americano. Pra que ter escritório aqui no Brasil? Aí os caras ficam fazendo justamente esse tipo de coisa, né? Ficam extorquindo a empresa aqui. Veja, eu sei porque o fato deles terem escritório no Brasil também ajuda eles a captarem clientes, a fecharem negócios com grandes empresas. Por quê? Porque a grande empresa aqui do Brasil se sente confortável também, se sente mais confortável em fazer negócio com uma empresa que tem um escritório no Brasil, justamente porque ela sabe que se tiver algum shabu, ela pode processar a empresa aqui no Brasil mesmo. Não precisa ir na justiça americana, que, diga-se de passagem, é muito cara, né? Principalmente pra alguém aqui do Brasil, processar alguém lá na justiça americana não é uma coisa fácil. Mas cara, a verdade é, a internet já é um mundo internacional. Já acabou, esse negócio de justiça estatal já não serve pra nada. O que você tem que usar é justiça privada, é câmara de arbitragem, isso já tem a vontade por aí. Esse pessoal que fica fazendo questão de usar a justiça estatal para a internet é anacrônico, tá perdendo dinheiro, tá perdendo agilidade na hora de fazer as coisas. Justiça estatal hoje em dia não serve mais pra nada que não seja opressão de indivíduos pelo governo. É pra isso que existe a justiça hoje em dia. Pra resolver problema do indivíduo não tem mais não. Justiça privada é muito melhor, arbitragem é muito melhor, principalmente coisas na internet que você não tem. Ah, você vai processar o Facebook. Ok, pode processar o Facebook e ganhar aqui no Brasil. Eles vão extorquir aquilo ali, mas se o Facebook quiser mesmo, ele vai, meu amigo, junta as coisas todas, fecha a coisa aqui, demite todo mundo aqui no Brasil, some para os Estados Unidos e acabou. Ninguém vai conseguir processar nos Estados Unidos ou vai ter uma dificuldade enorme de processar lá nos Estados Unidos. É uma coisa absurda o que está acontecendo. E aí você vê essas leis que estão sendo feitas, como a lei das fake news, que coloca um peso absurdo, uma responsabilidade totalmente desproporcional em cima dessas empresas. Por quê? Porque o problema das empresas, na visão dos políticos, é justamente que eles acabam sendo atacados. Mas isso não é um problema das empresas, isso é um problema das pessoas. As pessoas que usam a rede, que têm interesse em sacanear políticos. É isso que, em última análise, acontece. É por isso que notícias sacaneando políticos ganham tanto alcance e vão tão longe. Porque as pessoas naturalmente gostam disso. Gostam de sacanear políticos. Os políticos estão fodidos sem depender da opinião dos eleitores. Não tem ninguém que salva no Brasil, nenhum político. Felizmente, o brasileiro já é ANCAP. Não tem esse negócio, não. Então, no final das contas, eles ficam botando a responsabilidade da empresa. E as empresas, eu já falei pra vocês, eu acho que esse negócio de censura do Twitter, censura do Facebook, censura do YouTube, o pessoal tem uma visão meio errada disso. Eu não duvido que tenha muita gente de esquerda nessas plataformas, que acabam censurando uma coisa ou outra de forma indevida, coisa e tal. Mas o grosso que acontece, o sério que acontece, é pressão estatal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É governo pressionando a empresa. Aí a empresa fala, não, então eu tenho que fazer isso daqui. Eu tenho que tirar esse perfil. Eu tenho que apagar esse vídeo. Eu tenho que fazer isso daqui. E daí, porque senão ele vai ser multado, vai ser perseguido. Vão usar violência contra ele. E é isso que acaba acontecendo no final das contas. A melhor maneira das empresas fazerem isso é simplesmente não estar no Brasil. Eu acho que vai chegar um momento, em muito pouco tempo, que as empresas que têm escritório no Brasil, você não vai conseguir usar, porque o governo vai proibir você de usar as redes delas. Você só vai conseguir usar redes que não estejam no Brasil. Felizmente, não faltam exemplos por aí. Tem um monte de rede que tem por aí. Inclusive, eu aconselho a Odisse, Odisse Barra Libre, que ela já tem remuneração. Remunera bem. Não é tão bem quanto o YouTube. O YouTube remunera melhor. Mas tem uma remuneração bastante razoável lá no Odisse, no Libre, pra quem produz conteúdo e coisa e tal. A tendência é melhorar com o futuro. E é uma rede descentralizada. Ou seja, mesmo lá nos Estados Unidos, se o governo americano resolver botar o pé lá na Libre, fechar tudo, meu amigo, é um monte de nodo separado. Não tem esse negócio. Não tem um escritório central que rode a rede. O site pode até cair, mas os clientes continuam todos funcionando. Eu tenho um cliente rodando aqui na minha máquina. Aqui, eu tô aqui rodando ele com um monte de vídeo que roda aqui. Meus vídeos, mas também vídeos de outros canais também. E, no final das contas, não tem como derrubar esse troço. Não tem como. Isso aqui é o futuro. Empresas sem escritório no Brasil. Se prepara. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.